Olá, começando agora mais um especial Fevale. E nessa edição nós vamos falar de pós-graduação. A Universidade Fevale está com inscrições para diversos cursos de especializações. Um deles é o MBA em Finanças Corporativas. E por isso, estamos recebendo aqui no estúdio o professor João Batista Nasch de Lima, coordenador do curso. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Professor, esse MBA que está sendo implantado agora aqui na Fevale, ele é o resultado dos bons andamentos de outro curso de especialização que a instituição tinha, correto? Correto. A Fevale tinha uma especialização em Finanças Empresariais, que estava já na terceira edição, um curso de sucesso, que vinha com uma trajetória muito boa. E nós, em função disso, nos adaptarmos as próprias mudanças dos cenários competitivos das empresas, as próprias necessidades que a sociedade vem demandando. Então, nós optamos agora em fazer uma modificação nesse curso, tornando ele mais atual. E isso até passou pelo próprio nome. Agora ele se chama MBA em Finanças Corporativas. e ele está na sua primeira edição agora. Professor, como o senhor falou, foi sentida essa necessidade da implantação do MBA, mas também foi um processo que foi sentido durante os projetos de extensão aqui na Fevale, correto? Correto. Os projetos de extensão que tivemos e eu tive a oportunidade de participar de um deles, no ano de 2005, já mostra uma trajetória de inserção da Fevale junto à comunidade empresarial, na qual, através de projetos de extensão, se pode perceber claras necessidades que as empresas apresentam em diversos itens, como, por exemplo, o próprio item financeiro, como necessidades na área de marketing e outras áreas também. Mas o que se pode perceber claramente é que das várias necessidades diferentes que as empresas apresentavam, o item financeiro, de uma gestão financeira efetiva, tanto de curto prazo, ou seja, para o seu dia a dia, quanto de longo prazo, como projetos de investimento, essa era uma carência muito grande percebida. Então a própria universidade agora atenta a essas necessidades da comunidade aqui, local, estamos, então, dando continuidade a esses cursos de especialização, agora no formato de MBA, para que possamos estar suprindo essas empresas com profissionais qualificados. Professor, e agora com a implantação do MBA, também foram buscados professores fora da instituição, isso para dar essa oxigenação nos alunos acadêmicos e foi mudada também a grade curricular, né? Eu queria que o senhor nos explicasse. Correto. Nós temos hoje nessa proposta de MBA em finanças corporativas, nós temos um total de 12 diferentes professores, dos quais 6 são internos e 6 são externos. E essa busca por essa matriz diversificada de docentes é em função de unir excelência acadêmica de professores com inserção na pesquisa, participando de grupos de pesquisa aqui da própria instituição, de professores com uma vivência de mercado também, assim como nós temos também desse corpo docente, nós temos 4 doutores, 6 mestres e 2 especialistas. Mas salientando que esses especialistas são pessoas que têm uma ampla vivência dentro da sua área de atuação. E isso vem a corroborar, a contribuir muito para o curso, de trazer esse viés de mercado para o aluno. E não unicamente um viés somente acadêmico. Trazer aquele professor que também atua na área para mostrar aquelas mudanças de dia a dia. Correto. E para compartilhar as experiências com os acadêmicos e as nuances, os detalhes, que certamente vão contribuir para os futuros gestores ou atuais gestores, que serão nossos alunos, para que eles possam estar aí compartilhando as experiências desses profissionais. Professor, assim o mercado da gestão, como qualquer outra profissão, sempre está em constante diferença, está sempre evoluindo. Isso foi uma diversificada, foi um ponto que vocês pensaram, não está na hora de implantar o MBA aqui na Fevale também? Correto. Nós percebemos essa necessidade. Se observarmos hoje o mundo empresarial, seja nos noticiários, a televisão, as questões financeiras ocupam um espaço muito importante na mídia. Se olharmos um telejornal hoje, um bom pedaço do telejornal está relacionado principalmente com a globalização. Os mercados todos se uniram, mas também quando eles se unem na bonança, eles também estão unidos em tempos ruins. Então tivemos agora várias crises globais, como por exemplo a crise norte-americana em 2008, que nós, empresas brasileiras, que teoricamente não tinham relação nenhuma com essa crise financeira norte-americana, acabam sofrendo aqui no Brasil com a restrição, por exemplo, do crédito. Ou seja, o dinheiro se tornando mais raro e consequentemente mais caro. Então nós percebemos que há essa necessidade de salientarmos mais numa grade curricular do MBA em finanças corporativas esses temas atuais, os efeitos de uma economia globalizada, salientarmos muito o que se chama de derivativos, que foram os grandes vilões dessa crise global e financeira. Então nós estamos tentando trazer nessa grade todas essas conjunturas econômicas que aconteceram nos últimos tempos e que afetaram o mundo como um todo e está mudando a forma do mundo gerir as empresas e a forma do mundo trabalhar o sistema financeiro mundial. Professor, então, o aluno acadêmico que realizar esse MBA, além de conseguir ter esse tato, digamos assim, de trabalhar com gestão não só no âmbito nacional, mas como internacional também, como o senhor falou, está interligado tudo. Correto. Aqui nós estamos numa região que ela tem uma proximidade muito grande com o exterior, através principalmente da prática da exportação e podemos exemplificar, por exemplo, como decisões que não são decisões internas da empresa, mas decisões macroambientais que interferem diretamente na vida da empresa. Então, se muda uma taxa cambial, as empresas podem ser muito eficientes internamente, das portas para dentro, mas decisões que são tomadas das portas para fora podem determinar a sobrevivência ou a perenidade da empresa ou não. Então, as empresas, elas têm que ter profissionais qualificados que consigam fazer também essas leituras de cenários e ter uma visão integrada, não só das portas para dentro, mas também de como a empresa interage das portas para fora também. Professor, e a quem se dirige esse curso? O que o senhor está me falando antes, são três habilitações, assim, no mínimo? Esse curso, ele é voltado para a área de gestão, que se nós formos relacionar cursos que estão mais próximos à área de gestão, teríamos cursos de ciências contábeis, curso de administração, temos também aqui na própria Universidade de Fevale um curso superior de gestão de tecnologia em gestão financeira, que, num primeiro momento, esses três cursos, eles estão diretamente alinhados a essa proposta do MBA em finanças corporativas. Mas nada impede que profissionais de outras áreas, como, por exemplo, temos muitos cursos aqui na própria Universidade, na área da saúde. Por exemplo, alguém da área da saúde que pretende ter um próprio negócio e pretende saber um pouco mais da gestão financeira desse seu próprio negócio, nada impede que esse profissional venha também a fazer parte do corpo dissente desse curso. Professor, o curso vai ter duração de um ano e meio, com o TCC. Queria que o senhor me contasse como é que funciona isso também. Ok. O curso, ele está programado para iniciar em maio de 2012 e, ao todo, serão 13 diferentes disciplinas, sendo algumas com cargo horário de 24 horas, que equivale a seis encontros, e outras disciplinas que demandam uma carga horária maior de 32 horas, que, ao todo, se traduz em oito encontros. E essas disciplinas, elas perfazem uma carga horária de 360 horas, que é o que o MEC exige dos cursos Lato Senso, uma carga mínima de 360 horas. E também esse curso, ele finaliza com um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. E os trabalhos de conclusão de curso, eles podem assumir vários formatos, desde um estudo de caso, um artigo científico, uma monografia. E foi optado para esse curso, então, o formato de monografia, no qual o aluno, ele vai poder contar com um orientador individual para ele, no qual esse orientador vai auxiliá-lo a realizar uma pesquisa, preferencialmente de natureza aplicada, ou seja, onde ele vai fazer uma aplicação dos seus conhecimentos teóricos e também das experiências práticas que foram compartilhadas ao longo do curso, no sentido dele poder ter essa reflexão teórico-prática durante o espaço da monografia. Professor, e as inscrições para o MBA, quando começam e como podem ser feitas? As inscrições, elas começam agora a partir de janeiro, do dia 2 de janeiro, e elas, os alunos podem acessar o próprio site da FEVAL, www.fevale.br.pos, onde eles vão poder encontrar informações mais detalhadas sobre o MBA em finanças corporativas, como o objetivo do curso, o público a quem se destina, a matriz curricular, o perfil dos docentes também. Então, ali eles vão ter uma ampla rede de informações que vai auxiliá-los nessa decisão em optar pelo curso. Professor, muito obrigada pela sua participação no especial FEVAL. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando o MBA em finanças corporativas, e espero que tenhamos aí uma excelente turma no ano 2012. Tomara, né, professor? Bom, esse foi o professor João Batista Najlima, coordenador do MBA em finanças corporativas. As inscrições estão abertas para o curso, mas informações você pode obter junto ao núcleo de pós-graduação, no telefone 3586-8800, ramal 8885, ou ainda pelo site fevale.br.pos. Até o nosso próximo encontro, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho